Você não vai acreditar que se entendermos as dimensões espirituais podemos nos empenhar à evolução da consciência e a buscar o autoconhecimento de modo que possamos nos evoluir e alcançar dimensões superiores. A especulação sobre dimensões da realidade além da nossa experiência normal sempre fez parte da espiritualidade e das religiões, embora não usassem a palavra dimensões. O uso de dimensões para definir outras realidades vem do surgimento da física teórica, meados de 1800, e da física quântica, início de 1900. Rudolf Steiner usou uma abordagem de geometria e matemática que para ele, a quarta dimensão era o mundo astral além de um ponto, 0D, uma linha, 1D, uma superfície, 2D, e uma forma sólida, 3D. Ele sugere que objetos 2D podem observar objetos 1D, mas não eles mesmos. Da mesma forma, apenas um objeto 4D pode ver um mundo 3D. Isso nos torna, e outros animais, seres astrais 4D, tudo o que sonha é um ser astral. O problema é que nosso ego se identifica com objetos 3D e não com nossa verdadeira essência. As dimensões espirituais não são locais físicos, mas níveis evolutivos crescentes da consciência, numa escala de 1 a 7. Se quiser conhecer todas essas dimensões e os seres que habitam em cada uma, é só acessar o vídeo aqui em cima no card, ou acessar ao final desse vídeo pelo link que está na descrição. Ademais, quando o assunto é o ego estamos falando aqui da terceira dimensão. Ela é o estado de consciência em que o ego prevalece e onde o ser humano busca se conectar ao eu superior por meio da espiritualidade, contudo sem compreender que antes de ser humano é um ser espiritual. A terceira dimensão é tudo sobre o material. Temos medo de perder o controle. Temos medo de não estar seguros, de não ser bom o suficiente. Acreditamos que vivemos uma vida e que quando morremos termina tudo. Acreditamos que este mundo é um lugar de escassez. Nós acreditamos que precisamos de alguém para nos fazer feliz e inteiro. Nós experimentamos a alegria em ocasiões muito raras. Nos apegamos totalmente ao ego e ficamos presos na 3D, mas na busca do autoconhecimento podemos nos transformar e voltar para o momento presente. Podemos transformar nossos medos deixando que o universo se encarregue. Enquanto seguirmos escolhendo o medo, estamos repetindo as nossas experiências e padrões até entendermos que devemos escolher o amor. Se liberte de querer controlar tudo, aprenda como a vida realmente funciona, veja o desenvolvimento das coisas diariamente. Liberta sua mente das preocupações desnecessárias. Independente dos acontecimentos, sempre haverá um novo dia. O mundo está em constante movimento de uma forma ou de outra. Permita que o universo te ilumine de maneiras surpreendentes. E se no lugar de tentar estar sempre no controle, você simplesmente deixa as coisas acontecerem naturalmente? Em vez de trabalhar duro para descobrir todas as respostas, se permita ser guiado pela solução no tempo perfeito, libertando sua mente de preocupações desnecessárias. Quando aprendemos a escolher o amor de forma permanente, alcançamos a iluminação, o que aumenta a nossa frequência significativamente. Desta forma, podemos superar os limites do nosso ego-mente. Aprendemos a deixar o coração e a alma assumirem a liderança, transformando o ego em um auxiliar. Passando assim a vibrar e se conectar com a quarta dimensão, onde há um nível maior de consciência e uma evolução do próprio autoconhecimento. A quarta dimensão da consciência da realidade é sobre compaixão, amor, aceitação e compreensão sem julgamento. Isso exige que o ego humano se afaste e saia do caminho para não atribuir condições. A razão que pode acontecer é porque dualidade e polaridade não existem nesta dimensão, portanto não há razão para separação. Em outras palavras, há harmonia e sincronização porque há pouca ou nenhuma polaridade. A quarta dimensão é a porta de entrada para a quinta dimensão, onde tudo é simultâneo e é quando a manifestação dos desejos é maior. As energias quadridimensionais levam a consciência do eu para o nada. Uma vez que essa consciência se eleva da quarta dimensão da realidade para a quinta, é onde a consciência agora se torna tudo. Agora, não há tempo nenhum. E como o tempo não existe, o espaço também não existe, nem a dualidade ou polaridade. Tudo o que acontece está acontecendo no agora. O tempo todo. A manifestação é como o seu eu mais alto. Sem espaço entre os objetos, não leva tempo para ir daqui para lá ou para que as criações sejam concluídas. Tudo está lá. O tempo todo. Você acabou de entrar no campo quântico. A consciência moveu a consciência de um corpo em um determinado tempo ou lugar para uma consciência de nenhum tempo e nenhum corpo e então para um campo de energia onde é tudo. Livre de restrições, condições e tempo impossibilidade, liberdade e limitação. Tenho certeza que agora você entende por que é tão importante mudar sua consciência para a consciência da quinta dimensão. É onde você pode ter uma quantidade infinita de possibilidades para si mesmo. É onde a manifestação acontece. É onde você faz a mudança e viaja no tempo para uma nova vida, tudo através de um processo de conscientização. Sua energia mudou para uma frequência vibracional muito alta e você é menos você e mais o Criador. Você acessou sua divindade. Este é um novo paradigma espiritual, consciência que nos permite viajar para novas, diferentes e excitantes possibilidades. É preciso prática consistente, algo que muitos humanos não gostam de fazer por causa do fator tempo. Assim que pudermos aprender a mudar nossa energia para uma frequência mais alta e rápida, mais cedo e mais rápido poderemos experimentar as mudanças que queremos ter e experimentar novas possibilidades para nós mesmos que nunca imaginamos que poderíamos ter. Todos os dias, a cada momento, temos a oportunidade de escolher crescer internamente. E através do autoconhecimento e do amor nos tornamos o melhor que podemos ser. Esse encontro com a realização do potencial de cada um é um encontro com a felicidade e o destino espiritual que podemos realizar no planeta. A espiritualidade não deve ser entendida como algo à parte que necessita de rituais ou lugares especiais. Não é preciso conhecer nenhuma teoria para estar conectado com a dimensão espiritual da vida. Independentemente do que se pensa, de preceitos religiosos, todos nós podemos exercitar a espiritualidade no dia a dia. A natureza, em todos os momentos, nos dá lições da perfeição do universo. Em vez de seguir cegamente na busca de um estilo de vida, em detrimento da própria vida, cada pessoa pode tomar um momento no dia para se conectar com o amor, a esperança e a ideia de que somos todos parte de uma mesma unidade. A espiritualidade no mundo se manifesta através de atitudes. É preciso mergulhar no que realmente importa, nos valores que nos fazem felizes, no amor que aproxima e nutre. Ao fazer isso, deixamos de nos importar excessivamente com o supérfluo do consumo e passamos a cultivar as sementes da nossa evolução.